e fala pessoal beleza seja bem vindo para mais um vídeo do canal que é nativo em curso pessoal eu me chamo ali ferreira para quem tá chegando esse vídeo aqui agora eu sou guia de turismo nascido e criado aqui em cursos e esse canal é para você que quer conhecer cursos quiser fazer um passeio bacana também beleza e agora vou estar mostrando para vocês nesse vídeo pessoal estou aqui na praia do ponte é uma praia bem extensa pode ver que a praia bem agitado está mais agitado mais do que o normal vou mostrar para vocês como que está curso aqui no começo desse mês de dezembro dezembro muita ressaca choveu demais vocês viram aí no estado do rio de janeiro acho que foi no brasil quase tudo choveu demais então vou estar fazendo uma caminhada para vocês aqui na praia do ponte para nós vermos se aconteceu alguma coisa alguma coisa de anormal vamos lá caminhar então se inscreva no canal está chegando aqui agora deixa aquele joinha e compartilha para os amigos se no final desse vídeo vocês tiverem gostar vamos lá fazer essa caminhadinha é uma pessoa ó pode ver a marizinha como que tá forte e correndo para lá a placa foi quebrada em conta do vento forte a tempestade muito forte aqui em todos essa semana o vento demais e para lá fica o ponte esquerdo de bar o perdão antes que eu disse que hoje e lá em cima para geribá tá chupiscando um pouquinho aqui e vamos para o lado esquerdo direito do ponte o mar avançou tanto ó e aí demorou um pouquinho essa parte o nível do mar subiu demais essa semana a correnteza forte aqui ó a correnteza muito forte geralmente essa praia ela é muito agitada assim e a corrente ela puxa para cá ó geralmente a corrente da cabeça da corrente ela fica aqui no final do canto direito da frente do ponte e toda a corrente pessoal para quem não sabe ela tem uma cabeça ela tem um final então essa cabeça da correnteza e é onde que o salva vida sempre bom os bombeiros também para poder resgatar até mesmo alguma pessoa resgatar qualquer coisa sempre vai no final da correnteza que tem a cabeça muito buraco de ciria aqui ó vou subir aqui tem um casal ali para poder atrapalhar vou vir aqui para cima vou passar pela dona e vou mostrar para vocês a nossa dona aqui em Tucões é uma dona rasteira essa parte aqui é uma parte protegida não pode construir nada faz parte do parque estadual Posta do Sol é aqui onde tem muita concentração de ninho de coruja eu vou achar algum que eu vou mostrar para vocês essa parte que ele vai ao local que eu gosto de encaminhar pode contemplar bastante a natureza isso aqui eu acho fantástico é como se fosse acerração né mas ali são o mar exige do mar agitado dessa nuvem ali contraste diferente desculpa se o vídeo está tremendo um pouco tô gravando com celular ou sem estabilizador a compra não chegou ainda quebrando galho aqui para não ficar sem vídeo no canal e essa aqui é a dona do é dona do pera não dona de Tucões ali é a serra das emerências a gente faz o voo de asa delta para quem quiser fazer um voo de asa delta me chama no whatsapp vou passar as informações certinhas para vocês tem uma trilha também ali que veio nascer do sol eu vou passar vocês eu vou passar aいつ Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. vezes mais com certeza olha a ressaca como que ela deu forte sei que isso é essa parede aqui ela está aumentando cada vez mais porque o nível do mar não parece que ele encontra mais pra cá e muito mais agitado e com isso avançar muito mais aqui pra cima a caixa de leite na volta vou passar recolhendo os bichos conseguir por isso acho um saco fácil ele para cima voltar recolhendo para que ele está mais forte já andamos um bom pedaço e aí eu só estou nesse vídeo até agora postando essa caminhadinha aqui ó se inscreva no canal pessoal para ajudando o que é nativo para crescer mais e mais e tá incentivando também para fazer mais vídeos como esse para vocês eu tenho certeza que terão muito mais vídeos aqui no canal hoje eu teria uma trilha demais por conta da chuva é perigoso fazer trilha caminhada né e a trilha seria de drone né também fazer fotos e vídeo aéreo não com chuva não dá para caminhar e não dá para subir o drone e teve cancelamento na verdade vamos tentar fazer amanhã esse tempo vai para colaborar mas deus sabe todas as coisas e aí o finalzinho na paz e aí e aí esse vídeo aqui vem que foi avisado com o celular pessoal a gente vai ficar sem vida a melhorar a qualidade para vocês a gente tá chegando a gente quiser até o final de dezembro já está em minhas mãos eu vou ver que o vídeo vai ficar melhor mais estável para vocês me ajudarem pessoal para melhorar esse canal assiste o vídeo até o final assiste as propagandas bom, são maneiras que vai me ajudar a trazer equipamentos melhores para vocês já conseguimos a gopro né está chegando o drone também estou terminando de pagar agora em dezembro de uma parcela graças a deus é a ajuda de vocês também mas uma bandeira vermelha pessoal os pescadores estão lá em cima eles não vão pescar eles vão verificar os barcos que estão aqui atrás por conta da ressaca né daqui nessa semana vieram muitas embarcações afundadas principalmente em arraial do cabo para quem está acompanhando o casal viking eles estão mostrando aí como que está arraial do cabo nessa semana essa vala aqui pessoal eu não sei o que aconteceu será que o mar avançou isso tudo nunca vi essa vala aqui deve ser o mar com certeza ah sim foi ali na serra das emerências eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui é a parte mais alta de busos né e com isso vocês podem ver e essa descida é muito alto e fez uma cachoeira saindo da serra das emerências então você vê que a força da água é tamanha ela fez esse buraco aqui ó foi até o mar então isso aqui não foi feito pela mão humana tá foi pela água da chuva mesmo descendo lá da serra das emerências infelizmente também entrou nas casas de alguns moradores de José Gonçalves que fica do outro lado aqui do morro para lá não tem mais nada se eu tenho uma casa ali eu tenho um vídeo ali sobre essa casa abandonada aqui no canal para quem quiser conhecer melhor dá uma olhada aí e agora vou voltar pela parte de cima pelas dúneis vou ter mais uma caminhada de volta se vocês estão nesse vídeo até agora deixa aquele joinha vou mostrar nesse vídeo aqui uma caminhadinha essa ressaca aí deve passar agora no meado de dezembro e deve melhorar a situação das praias de Busa, Arraial e Cabo Frio também dois cachorrinhos anivinos dois cachorrinhos anivinos dois cachorrinhos amarelos um grandão e um pequeno as coelhas não se arrem então vamos ter que correr para a água vamos ter que correr para a água vamos ter que correr para a água vamos ter que correr para o peitão tranquilo um pequenininho mais corajoso o grandão agora o grandão passou foi morrer foi morrer esses cachorros rasteiros aqui pessoal eles dão uma pitaia branca para quem tem curiosidade de saber a pitaia branca é uma pitaia aqui do litoral tem a branca e tem a vermelha ela é idêntica àquela pitaia que vocês estão acostumados ver só que ela é do tamanho bem menor tá bom e o sabor é um pouquinho diferente mas o formato interno é a mesma coisa branquinha com aquelas sementinhas pretas olha o sol caindo e saiu as pessoas ameaçando a sair como era que saísse só para amanhã a gente está podendo fazer a trilha e foi cancelada hoje o quadriciclo ali o quadriciclo deve ser da polícia militar deixa eu ver não é da polícia não é do do CTA CTA é centro de tratamento animal eles fazem resgate dos animais faz essa onda aí algum animal morto ou debilitado eles fazem esse resgate pessoal então é isso daí espero que vocês tenham gostado isso aqui é um vídeo só para vocês verem como que está os usos essa parte que não tem embarcações felizmente não tiveram muitos naufrágeos muitos barcos afundando aqui em Búzios e em Raio do Cabo tiveram bastante ali na Praia dos Anjos infelizmente mas isso aí só para vocês verem como que é espero que tenham gostado se inscrevam no canal deixem aquele joinha pessoal e compartilhem isso pelo próprio amigo valeu galera até a próxima tchau 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 tchau